Olha, e nesse momento estou aqui novamente em frente à Câmara Municipal de Igarapemiri com o vereador Irmão Nenca, ele que esteve à frente aí na presidência aqui da Casa de Leis na manhã deste dia 8 aqui de fevereiro, devido ao problema de saúde com o atual presidente. O presidente interino então assumiu, vice-presidente, assumiu a presidência interina aqui, o vereador Irmão Nenca. Vereador Irmão Nenca, fale quais foram os principais temas abordados nessa sessão. O que ficou aqui resolvido durante a sessão de hoje na Câmara Municipal de Igarapemiri? Olá Neto, olá ao Jornal Miriense, olá a todo o povo de Igarapemiri que sempre acompanham o jornal, assistem pela sua credibilidade. Hoje nós tivemos a segunda sessão, na verdade, do segundo bien, onde foi debatido algumas pautas como iluminação pública, saúde e também foi debatido sobre a infraestrutura do açaí lá, onde alguns moradores vieram aqui e usaram da tribuna, que a iluminação pública está sem água há mais de 30 dias e também a rua toda esburacada. Então foi uma matéria que foi muito discutida aqui e também a saúde do município de Igarapemiri, que vem passando por momentos difíceis aqui no nosso município. Vereador Irmão Nenca, falando a respeito da saúde, alguns vereadores até citaram aí a respeito do aparelho de ultrassonografia que está no hospital, mas que não tem o técnico para poder manusear. Como vocês, como vereadores, estão vendo essa situação? Na verdade é uma irresponsabilidade, a gente está vendo como uma irresponsabilidade porque o mais difícil tem, que é o aparelho, então precisa se contratar o profissional. E aí é que eu sempre venho discutindo, como hoje eu fiz a minha cobrança, juntamente com os colegas, que recursos vêm da emenda parlamentar, onde se faz a emenda parlamentar de custeio. O governo federal, os deputados federais têm colocado um milhão, um milhão e meio, dois milhões, para que possa fazer compra de aparelhos e também manutenção, pode ser também pago os médicos profissionais, enfim. Só que, infelizmente, a saúde não tem olhado com este carinho, tem deixado a desejar. Falta de médico constante, medicamento, infelizmente, exames básicos, nós não temos tido no nosso município. E aí eu quero colocar, como eu coloquei lá, quero colocar aqui para o jornal. Se você for lá no Anapur, hoje, naquela região toda ali, não temos laboratório ali, um exame, não se faz exame. Se for lá no Icatu, Santa Maria do Icatu, também não temos. Panacauera, Cagi, Pindobal, Sumauma e outros lugares mais distantes da cidade, não temos esses serviços. E, com isso, o povo adoece, não faz o tratamento precoce. Quando vem já com graves, vem para a sede do município, acaba acarretando os serviços, os poucos serviços, na verdade, que temos aqui. Então, eu acredito que deveria ser colocado nesses devidos lugares, nesses distritos, para que só assim venha a ser feito o serviço. Vila Maiuatá, ontem encontrei com pessoas, mulheres grávidas, que tinham ido do atendimento porque não tiveram o atendimento da enfermeira. Então, infelizmente, a Secretaria de Saúde está em causa aqui no município de Garapemiri. E, diga-se de passagem, uma senhora entrou em contato comigo, eu não conheço ela pessoalmente, dizendo que a Secretaria de Saúde ficou devendo o valor de 8 mil reais na locação do espaço dela, aqui na Padre Milho. E conseguiram pagar dois, perdão, conseguiram pagar cinco meses e quatro meses não conseguiram pagar. Então, isso é chato, né? Além de não ter o serviço, e acabam não pagando qual serviço for o feito. E detalhe, se você for ver, inúmeros veículos sendo locados para serviço da Secretaria, números, lancha, voadeira alocado para serviço da Secretaria, o gasto de combustível é imenso para serviço da Secretaria de Saúde, do qual estou falando. Ou seja, só não tem para médico, só não tem para medicamento e só não tem para exames. Então, deixamos o nosso questionamento aqui hoje na Tribuna Popular, num requerimento do qual até o dia, até oito dias úteis, se a resposta não vier, a gente vai entrar com uma ação no Ministério Público, porque já tem tempo suficiente para que essa Secretaria possa se organizar no município de Garapemiri.